Música Bom é estar em tua casa, Senhor Bom é louvar teu santo nome Bom é contar e sempre dizer Senhor, eu amo você Bom é estar em tua casa, Senhor Bom é louvar teu santo nome Bom é cantar e sempre dizer Senhor, eu amo você Os teus atos, Senhor Eu quero sempre estar No teu santo lugar E no sangue dos santos Pra sempre te adorar E no sangue dos santos Pra sempre te adorar Bom é estar em tua casa, Senhor Bom é contar seu nome Bom é cantar e sempre dizer Senhor, eu amo você Bom é estar em tua casa, Senhor Bom é louvar teu santo nome Bom é cantar e sempre dizer Bom é cantar e sempre dizer Senhor, eu amo você Bom é cantar e sempre data Eu quero sempre estar Oh não, Deus Santo dos santos, pra sempre te adorar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Amém. Os teus atros, Senhor, eu quero sempre estar, no teu santo lugar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Os teus atros, Senhor, eu quero sempre estar, no teu santo lugar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar. Devo um santo dos santos, pra sempre te adorar.